Os 15 benefícios da Mangabinha Pêndula para a Saúde Os 15 benefícios da Mangabinha Pêndula para a saúde são variados, pois, a Mangabinha possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, a Mangabinha é o fruto da árvore mangabeira. Ela é parecida com o pessegueiro e tem frutos redondos amarelos com um leve toque de vermelho, que se assemelham a pêssegos mas que são do tamanho de uma ameixa. A Mangabinha é nativa de regiões tropicais brasileiras. A árvore cresce geralmente a uma altura de 5 a 6 metros, mas pode atingir 10 metros. Mangabinha Pêndula Mangabinha Pêndula A árvore da Mangabinha começa a dar frutos a partir de 3 a 5 anos. A mangabeira é uma árvore resistente e cresce bem em solos arenosos pobres em nutrientes. No estado do Ceará, há uma cidade como o nome de Lavras da Mangabeira, assim denominada devido à ocorrência natural dessa árvore na região, em área de cerrado. Seu nome, de origem tupi-guarani, significa a coisa boa de comer. O fruto da Mangabinha é oval em forma de baga, amarelo ou cores verdeada, às vezes com pigmentação vermelha. Quando maduro, a Mangabinha tem uma pele amarela com marcas avermelhadas, e um cheiro muito aromático e delicado. A carne é macia, branca, ligeiramente viscosa e fibrosa, com o sabor doce único. A Mangabinha é uma excelente fonte de ferro, cálcio, fosforo, fibras além das vitamina A, vitamina B1, vitamina B2 e vitamina C. Então confira agora os 15 benefícios da Mangabinha Pêndula para a saúde. Benefícios da Mangabinha para combater dores e infecções Algumas partes da Mangabeira são usadas na medicina popular, a pele tem propriedades adstringentes, o látex é utilizado para contusões, inflamações, diarreia, tuberculose, úlceras e herpes. Uma infusão das folhas de Mangabinha diminui a dor menstrual. Benefícios da Mangabinha para tratar o intestino preso A Mangabinha é um excelente remédio para intestino preso, atuando como laxante. Benefícios da Mangabinha para a saúde do coração Pelo conjunto dos seus nutrientes, a Mangabinha é ótima para manter nosso sistema cardiovascular funcionando corretamente, sendo assim um excelente protetor para o coração. Benefícios da Mangabinha para o sistema imunológico Outro nutriente que é encontrado em grande quantidade na Mangabinha é a vitamina C. O efeito mais conhecido da vitamina C também não pode deixar de ser mencionado. Mesmo que a vitamina C não seja uma substância mágica que previne totalmente doenças como a gripe, suas funções na manutenção de um sistema imunológico forte são importantíssimas. Benefícios da Mangabinha para o tratamento de úlceras As fibras encontradas na Mangabinha ajudam a combater úlceras que são lesões na mucosa que podem acometer todo o trato gastrointestinal. As refeições ricas em fibras alimentares insolúveis e solúveis possivelmente estimulam positivamente os fatores de proteção da mucosa e reduzem hormônios que estimulam a secreção gástrica, como a gastrina, potencialmente auxiliando em menores lesões na mucosa. Benefícios da Mangabinha para a saúde do fígado O chá da Mangabinha é um ótimo remédio para o fígado, bastando fazer a infusão da sua casca e consumir regularmente. Benefícios da Mangabinha para a saúde da visão A Mangabinha é rica em vitamina A. A vitamina A se relaciona amplamente à boa visão, sendo necessária aos olhos para reconhecer pequenas quantidades de luz. Além disso, a vitamina A protege os olhos dos constantes ataques dos radicais livres, de modo que degeneração dos olhos ao longo do envelhecimento se dá de modo mais lento. Benefícios da Mangabinha para uma vida ativa A vitamina B1 é um dos princípios ativos encontrados na Mangabinha. Um dos principais benefícios da vitamina B1, tiamina, é o seu envolvimento na ativação do sistema de enzimas que auxiliam na oxidação do açúcar, a principal fonte de energia para o corpo humano. Mangabinha Pêndula Mangabinha Pêndula Benefícios da Mangabinha para combater a anemia O ferro é um dos principais componentes da hemoglobina, e ele é encontrado em grande escala na Mangabinha. A falta do mineral faz com que o organismo produza menos células vermelhas, o que irá caracterizar o quadro de anemia. Benefícios da Mangabinha para o emagrecimento A Mangabinha é uma fruta rica em complexo B. As vitaminas do complexo B poderiam auxiliar no emagrecimento, por melhorar o organismo e, consequentemente, o metabolismo dos alimentos, fazendo com que o corpo gaste melhor os nutrientes e as possíveis reservas corporais. Benefícios da Mangabinha para a pressão arterial O chá de folhas da Mangabinha pode ser usado no tratamento de pacientes hipertensos devido a ação que regula e mantém a pressão arterial em bons níveis. Benefícios da Mangabinha para combater o resfriado Por possuir altos índices de vitaminas C, a Mangabinha pode ser utilizada para alívio dos sintomas de gripe e resfriado, além de auxiliar no aumento da imunidade. Benefícios da Mangabinha para controlar a diabetes A Mangabinha é capaz de regular o colesterol e ajudar os diabéticos a manter seus níveis de glicose no sangue dentro do normal.